Hoje eu vim mostrar para vocês aqui a matriarca das batedeiras planetárias no Brasil. Então, esse aqui foi um dos primeiros modelos que a Arno fabricou. Esse modelo não é nem a BPA, é o modelo Mix-P com 350 watts de potência. O que ela tem de diferença da primeira planetária? A primeira planetária que surgiu, ela não teve ventosas, ela não era seis pezinhos, né? E simplesmente chamava só batedeira planetária. Essa aqui já recebeu o nome de Mix-P. Então, o que eu tenho para falar dela? Com relação aos acessórios, são bem mais reforçados. Ela só era fabricada com a tigela plástica. No começo não veio com prolongador, né? Ela tem essa peça aqui plástica. A minha de plástico gancho quebrou. Eu comprei branca, né? E o batedor de arame, aqui como vocês podem ver, tá? Ele é original ainda. Muito reforçado. O corpo dele aqui é metal. Então, nós vamos falar um pouco dessa batedeira. Bom, vamos ver a potência dela aqui. O quanto que ela tem de velocidade, né? De potência, enfim. Olha aqui. Nível de ruído. Ela não é uma batedeira silenciosa. Então, tá aqui. Depois, quando mudou para o modelo Deluxe. Esse aqui é o primeiro modelo Deluxe. Claro que não em vermelho. Ela saiu bem depois, né? Eu tinha ela na cor branca com as tigelas inox. Já não tenho mais. Tenho essa aqui vermelha. Então, essa aqui ainda foi produzida aqui no Brasil com o motor da Arno ainda. E as pessoas associam muito essa batedeira, aquela batedeira, como sendo uma Arno. Como essa aqui, por exemplo. Que já não tem mais a alma de Arno, né? Que a gente fala alma é o motor da Arno. Então, ela já não tem mais nada a ver. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê que ela não tem mais a ver. Então, aqui estão os acessórios. Os acessórios ainda são de metal. Essa aqui. O gancho. A raquete. E o batedor arame. E depois veio com essa configuração aqui. Veio com o gancho, né? Que está aqui. O batedor arame. E a raquete. Tá? Veio de forma diferente. Então, vamos ver essa aqui como é que ela funciona. Vamos ver o barulhinho dela. Olha aqui, ó. Já é uma batedeira mais silenciosa. E bem rápida também. Ela tem ventosa, ó. Gruda ainda com bastante pressão. Já essa aqui é o modelo novo. Que está à venda no mercado, né? Aqui é meu espaço é pouco. Então, vamos ver essa aqui. Essa aqui, olha. Esse motor é um motor importado, né? Com oito velocidades também. Tá? Então, está aqui, ó. Controle. Tem oito velocidades. Esse aqui. Oito velocidades. Deu para vocês perceberem a diferença? Motor nacional. E o motor importado. Então, eu vou dar uma pausa que eu vou mostrar outra coisa interessante para vocês. Bom, deixa eu... Antes de dar pausa, eu vou mostrar o outro modelo que eles chamam de planetária também. Que é essa batedeira aqui. Que a arma eles chamam de planetária initial agora, né? Eu acho que é esse modelo, planetária initial. Bom, vamos ver como é que ela é. Ela funciona. Ela surgiu como elipse, né? E agora tomou o planetária essencial. Não lembro. Eu vou confirmar aqui no site da arma. Olha. Ela funciona assim. Então, a desvantagem dela é que ela só bate massas leves. Ela não foi produzida para bater massa pesada. Ela tem 300 watts de potência também. Mas é isso aí. É uma batedeira que fica meio limitada, tá? Mas não é ruim, não. Bom, então vamos continuar o vídeo aqui. Essa aqui tem 300 watts também. Essa aqui 300 watts. E essa aqui 350 watts. Vou dar uma pausa aqui que eu vou mostrar uma coisa interessante. Então, retomando o vídeo. Eu estou aqui com as duas planetárias. O modelo Deluxe, né? Então, vamos pegar essa aqui. Nós vamos pesar essa batedeira. Vocês vão entender a alteração que ela teve dentro do projeto. Então, vamos ligar a balança aqui. Bom, velho. Então, aqui, ó. Vamos pesar primeiro, olha. Vocês viram que ela tem uma ventosa bem poderosa, né? Olha. Tá? Vamos pesar essa batedeira. Eu vou virar aqui. E vou colocar ela na balança. Olha aí, gente. Ela tem 3,306 kg. Tá? Esse aqui. Vamos deixar o modelo registrado aqui no vídeo. Tá difícil dar o foco aqui, hein? Mas tudo bem. Eu vou deixar ela virada para cima aqui. Depois eu mostro o código. E vamos colocar a outra. E vamos colocar a outra. Vocês viram que essa aqui, olha. Nem ventosa ela tem. Vocês podem observar quando vocês forem na loja. Ela não gruda, não adere com tanta firmeza. Então, vamos lá. Vamos colocar ela aqui. Olha aí, ó. 2,770 kg. Ok? Então, foi o que houve de mudança internamente. Que foi o motor dela. Vamos ver se eu consigo registrar aqui o modelo. Não, a minha câmera não está tão boa. Vou dar uma pausa aqui. Vou dar uma limpada na câmera aqui. Bom, eu não consigo focar aqui. Mas eu vou falar para vocês. A referência dessa aqui é o modelo SX80101B. Essa aqui já é o modelo SX80511. Então, essa aqui é do ano de 1900... Perdão. 1900. 1984 é outra. Essa aqui é do ano de 2011. E essa aqui é do ano de... Cadê o ano? 2016, tá? Então, vocês têm aqui duas batedeiras. Que basicamente são as mesmas na estética. Mas a alma dela não é mais a mesma. Então, é isso que eu deixo claro. Olha o tipo de ventosa que essa tem. E olha essa aqui. Menorzinha, tá? Olha uma perto da outra aqui. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, é isso aqui. Então, a Arna conseguiu muito nome no mercado. Depois que migrou daquele modelo, que era a Mix-P. Ela veio como BPA. Depois mudou para o modelo Deluxe. E depois mudou para esse modelo aqui. Que é o que a gente encontra no mercado hoje em dia. É uma batedeira ruim? Não, não é uma batedeira ruim. Mas, ela fez tanto nome como planetária no mercado, né? E depois, ela conseguiu colocar a imagem de batedeira planetária como sendo da Arno, né? E hoje em dia, as pessoas compram ela pensando que vai ter essa qualidade aqui. Ou aquela qualidade ali, né? Que na realidade não tem a qualidade daquela batedeira atual. Então, essa aqui é uma batedeira que dia 19 de maio, agora, ela completou 34 anos. Foi meu presente de casamento. Então, tá aí, gente. Eu queria deixar bem claro para vocês as diferenças, a evolução da batedeira Arno. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe um comentário, deixe o joinha. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. Que vai ter mais vídeo falando um pouco de batedeira planetária ainda.